Esses apresentadores desses canais de pesca, né, os canais, o mesmo canal de TV, né, que tem aí a Fiche TV, eu também assisto bastante e tal, eles parecem ser muito gente boa, né. Agora, não sei se é... São moços. Não, eu não sei se é porque tá na frente da TV, né, aquele negócio, mas parece que é bem diferente do que apresentador de programa de TV. Sim, não, eles geralmente são gente boa, assim, eu falei pra encher o saco. É... que eu sempre reclamei muito que esses pescadores, eles vêm pra apresentar um programa porque eles são pescadores. Então, o que acontece? Muitas vezes ele não tá preocupado muito com a gravação, ele quer pescar. Então, muitas vezes a gente perde uma cena porque ele tá pescando. Tipo, tô preparando o equipamento, eu falo, o pessoal não arremessa ainda, porque a chance de pegar um peixe, às vezes, é muito grande. O pessoal não arremessa, espera um pouco, até se arrumar, se enquadrar, quando você vai ver, o cara já arremessou, tá com o peixe na linha. Eu falei, gente, perdeu toda ação legal que ia ser. Pô, Roberto, isso que... Pô, pelo amor de Deus, né, meu? Vamos trabalhar junto. Ele tá mais preocupado com a pesca do que... Pelo prazer dele, sim. Não pelo meu, até pra ele, fica mais bonito. Você vê uma cena, o cara arremessando, trabalhando a isca, o peixe atacando, do que só ver uma isca trabalhando, depois corta o cara com o peixe na linha. Mas você, então, tem que acabar dirigindo, tá vendo? Sim. A maioria das vezes eu acabo dirigindo. É, porque eu imagino que é você e o pescador, ou tem alguém mais da equipe. Antigamente, tinha mais gente. Antigamente, às vezes, ia o diretor, não é pra pesca alternativa, ia o diretor, o apresentador, ia o cinegrafista e ia eu. Eu, como... ajudava tudo. Como assistente do câmera, produção e auxiliava o pescador. Como eu sempre pesquei muito, desde criancinha, então eu tinha muita facilidade com pesca, né? Então, ah, Roberto, faz o nó pra mim. Fazia o nó, ah, Roberto, troca de linha, troca o equipamento. Então, eu sempre ajudei muito. Então, e a equipe era muito grande. Só que, aos poucos, o dinheiro é curto, o pessoal não quer fazer, vai enxugando. É, porque você vê alguns desses canais que eu falei, o pessoal em dois barcos, às vezes, né? Sim. Ah, os mares ficam melhores, né? Sim, sim. Às vezes, eu até falo, ó, gente, se puder ter dois barcos, você é melhor. Porque eu posso estar de longe, filmando, eu pulo pro barco do pescador. Então, tem essa flexibilidade. Mas, hoje em dia, geralmente, o apresentador e eu. Então, aí tem que dirigir tudo. Sai daqui, vai pra lá, fala isso, pô, tu vai falar de novo. Mas, hoje em dia, ainda tem esses apresentadores que ainda são, vamos dizer assim, amador na questão da filmagem? Tem. Ainda? Até hoje? Ainda tem, ainda tem. Mas, ninguém aprendeu ou sou o cara novo? Não, às vezes, até sabe, mas não... Não se importa. Não, acho que não se importa mesmo. Ou acha que tá fazendo certo e não quer melhorar. Isso é uma coisa que eu acho muito triste. Ah, mas tá dando certo. Pô, mas você pode melhorar, por que não melhorar então, meu? Ah, mas isso aqui já tá funcionando. Ótimo. Vamos pôr uma cerejinha no bolo pra ficar mais legal? É, porque aquele negócio, geralmente, esses caras, eles têm muito o costume de fazer aqueles discursos de divulgação da pescaria, divulgação do local. E se o cara, se você acaba perdendo algumas imagens, o cara pode deixar de divulgar do jeito certo, não é isso? Sim. Eu acho que isso seria até importante pra eles, né? Sim. Às vezes até capturar uma imagem legal. Uma vez eu tava gravando pra Fitch TV, um programa de praia, e tava difícil a pescaria. Lógico, na natureza você não tem como contar 100% com ela, né? Vai na praia, né? Praia já é complicado. É. E aí eu tava com um roteiro na cabeça, como é que ia montar o programa. Então eu saí da pousada, porque é a pousada parceira, então eu tenho que mostrar a pousada, saindo, não sei o que, indo pra praia. E eu falei, pô, para aqui que eu quero subir no morro e quero filmar o carro passando. Ah, Roberto, eu não vou fazer isso não. Mas por quê? Não, vamos pescar. Tá, mas essa imagem é importante pra gente, cara. Fica muito mais legal o programa, mais dinâmico, mais rico, né, de imagens. Ah, mas se eu não pegar peixe, não tem programa. Eu falei, eu concordo que não tem programa, mas uma coisa complementa a outra. Bom, ele quis pescar. O cara ainda quer debater. Sim, quer debater. Porque ele acha que apresentador manda em tudo, né? Ah, sim, sim. E aí é outro nível, né? O apresentador, seu apresentador, fica quieto aí. Já escutei, já escutei isso. Então, e você... Aperta, vem aqui que eu quero que você... Aperta o dedo só, mais nada. Putz, cara. Aí eu faço com questão. Aperta o dedo, não faço mais nada. Nada, zero. Então, mas aí você falou das parcerias, por exemplo. Você falou, às vezes, a pousada, que é uma parceria. Cara, a pousada não acaba... Você não consegue conversar, por exemplo, com alguém na pousada, que te coloque, assim, na frente de tudo isso? Não, aí é questão da produção. Não tem como. E a direção do canal, do programa, que tem que resolver isso. É porque o cara da pousada... Aquela história que eu falei agora. Porque o cara da pousada que vai perder mais, né? Sim. Se ele tiver uma imagem legal. É, o programa vai rolar, beleza. Mas podia ser muito melhor, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL